Eu sei que a vida tá ruim pra todo mundo, mas pra mim tá pior. Minha mulher fugiu com o padeiro, minha filha casou com o leiteiro, há meses eu não tomo café da manhã. Adeus, mundo cruel. Não! Dá licença, eu não tenho tempo pro sexo. Que isso, cara? Quer se matar? A vida é linda! Olha ao seu redor! Eu já olhei, é por isso que eu quero dar fim à minha vida. Tudo bem, quer pular? Pula, mas vamos pro Rio aí. Você não se joga da ponte Rio-Niterói, o visual é chocante. Pra morrer afogado, eu prefiro o Tietê, que é muito mais poluído. Se não morrer afogado, pelo menos moro intoxicado. Mais poluído que a Bahia de Guanabara. Isso, minha senhora, não existe lugar mais poluído que São Paulo. Já sabe qual é o túnel mais poluído do mundo? O Santa Bárbara, no Rio de Janeiro. São Paulo tem inversão térmica. Carioca não sabe o que que é isso, não. Os olhos da gente ficam ardendo o tempo todo. Dá uma tosse que é uma coisa fantástica. Parece uma tuberculose galopante. Nunca foi na Figueiredo Magalhães, esquina com o Nostal de Copacabana. 93 decibeste, tá, meu irmão? A pessoa fica surda só de pensar. Ora, tu é teimosa mesmo, né? Carioca é muito bairrista. Eu vou viver pra provar que São Paulo é pior que o Rio de Janeiro. Você vai morrer e não vai me convencer. Mas vamos tomar um chope se continuar esse papo. Chope, cara. Vamos tomar um suco. Não, suco não. Vamos tomar um chope se dois pastel. Isso, sou obrigado agora a tomar chope. Sabe o que você quer tomar chope? Vamos tomar um suco. Então, você bebe teu chope que eu tomo meu suco. Meu chope, velho. Chope é com você. Eu quero suco. Eu, o suco é meu. Tem gente que não está interessada nessa briga e quer mais é se livrar do Brasil. A República do Papa Gaúcho será constituída pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e do Paraná. Nós vamos procurar evitar que o nosso país seja invadido pelos brasileiros. Eu poderia dizer que tenho pena dos brasileiros, porque paira sobre o Brasil uma cultura medieval, primitiva, misticista ou exagero. O Brasil é um país que não funciona. Não existe um país. Isso é petício. O Brasil é inviável. Não admite o racismo. Mas não é só no suco que tem movimento separatista, não. Aqui no Nordeste, o senhor Severino da Mata defende a independência do estado do Piauí e do resto do Brasil. Não tem sentido o nosso estado do Piauí continuar carregando o resto do Brasil nas costas. Todas as nossas divisas são sugadas por Rio de Janeiro, São Paulo e o Pão Piauense fica se matando de trabalhar pra apagar a mordomia de carioca e paulista safado. Tá bom, chega. Queremos a independência e é pra já. Cega. E a comunidade econômica europeia que vai pro quinto dos infernos, que nós somos autosuficientes em areia, cacto e pião de obra. Todo mundo sabe que paulista não tem humor. A não ser os comediantes paulistas que continuam insistindo em fazer piadas que não são compreendidas, pelo menos pelos cariocas. Afinal, quem é mais engraçado, paulista ou carioca? Quem é mais sem graça, o carioca ou paulista? Bem, saltei em São Paulo, peguei um táxi de seu chofé. O chofé pega o minhocão. E sai pode, mano. Mas, amado Costinha, isso não é piada de paulista. Mas... Um carioca chegou a São Paulo e apoiou um táxi. Lá pelas tantas, o motorista do táxi pediu ao carioca que descesse, por gentileza, e visse se o pisca-pisca estava funcionando. O carioca perfeitamente desceu do carro, foi à frente do carro e disse... Está, não está. Está, não está. Está, não está. Vamos parar com isso. Isso não vale a pena. Olha, não existe esse negócio de bairro. Pra mim não existe. Esse negócio de carioca, paulista, todos são brasileiros. Todos são brasileiros.